Nós vamos agora direto ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Daniele Popov. Ela tem os detalhes de uma reunião que terminou há pouco e que envolve aposentados e pensionistas do INSS. Oi, Popov. Boa noite para você. Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Olha, serão liberados 21 bilhões de reais a cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas já no final deste mês de agosto. Essa antecipação do benefício é feita normalmente a servidores públicos, mas os outros beneficiários do INSS dependiam de decisões de governo que variavam aí ano a ano. Os valores serão depositados na própria folha de pagamento desses beneficiários, ou seja, eles não precisarão ir pessoalmente ao banco para sacar o dinheiro. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória agora à noite aqui no Palácio do Planalto, que prevê a antecipação de 50% dos benefícios. Essa medida foi detalhada pelo secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, que disse que essa medida vai aquecer a economia e dar segurança aos aposentados, além de passar a ser uma política de Estado e não mais de governo. Eu volto com vocês. Obrigado, Popov.